Estamos de volta trazendo agora uma informação urgente que acaba de chegar a respeito, gente, da cantora Preta Gil, filha do famoso músico Gilberto Gil, que começou carreira no início dos anos 2000, se destacando, né, gente, com seu talento. Todavia, a gente sabe que Preta Gil, no ano passado, acabou travando uma difícil luta pela vida, ao revelar aos seus fãs e seguidores que estaria com câncer. E aí, né, pessoal, no decorrer do ano, ela chegou a compartilhar vários momentos em luta contra a enfermidade. Passou aí por todo o procedimento, necessitando também a passar até mesmo por quimioterapia, chegando a fazer também um procedimento cirúrgico. No entanto, pessoal, chega uma notícia urgente após ela ter sido internada num hospital localizado no estado de São Paulo. Notícia, gente, que acaba sendo divulgada em principais veículos da imprensa nesses últimos minutos. Já, já, eu trago pra você detalhes dessa triste notícia que acaba repercutindo no dia de hoje. Além disso, chega também informações em relação à família do cantor Naim, que acabou, gente, quebrando o silêncio, se pronunciando após o vazamento polêmico, né, do laudo da morte do artista, que a gente trouxe hoje mais cedo. E ainda, homem, se manifesta e dir ser filho do cantor Naim. E acaba pedindo DNA. Isso mesmo, em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir pra você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal. E nos dê aquela força clicando no like. E vamos ao que interessa. E a família do cantor Naim, renomado artista, que nos deixou aos 71 anos, em junho deste ano, decidiu se pronunciar. Após o vazamento, né, sensacionalista, do laudo do Instituto Médico Legal, IML. Segundo, o documento que acabou repercutindo na imprensa no dia de hoje, Naim, né, teria utilizado cocaína e também zoopidem, antes de seu falecimento em sua residência em Taboão da Serra, localizada em São Paulo. Além disso, gente, o laudo também revelou que ele acabou sofrendo um traumatismo crâniano, sugerindo que a queda que resultou em seu ferimento na cabeça poderia ter sido precipitada, justamente por conta do efeito das substâncias encontradas em seu organismo. E agora, em um comunicado oficial, a família do cantor Naim se manifestou, com profundo pesar, pela maneira, né, pessoal, justamente como as informações sobre o uso de drogas de Naim foi divulgada pela imprensa. Abre aspas. Lamentavelmente, fomos informados através da mídia sobre os resultados do laudo necroscópico de Naim, realizado pelo IML de Taboão da Serra, São Paulo, que indicam que sua morte foi resultado de intoxicação por substâncias altamente viciantes, declarou, gente, um trecho do comunicado. A família também enfatizou que tentou, sem sucesso, ajudar o cantor Naim a combater esse vício. Abre aspas. Não queríamos ocultar isso de vocês, buscávamos preservar sua imagem e alegria que lhe sempre trouxe aos seus fãs. Acrescentou a família em um outro trecho. Durante, né, a vida, Naim enfrentou desafios pessoais, incluindo batalhas contra dependências químicas, que infelizmente, né, gente, agora são amplamente divulgadas após a sua partida. A família também relembra com carinho suas lutas e suas conquistas, destacando que, apesar dos obstáculos, ele sempre se esforçou para trazer alegria através de sua música. Por falar, gente, em Naim, a apresentadora, Sônia Abrão, acabou sendo pega de surpresa. Durante o seu programa Tarde é Sua do dia de hoje, isso porque ela acabou recebendo uma informação que acabou prometendo virar de cabeça para baixo o caso envolvendo o saudoso cantor Naim. Segundo, publicado pelo portal de notícias Areavip, logo no comecinho, gente, do programa, Gabriel Perline acabou aí trazendo uma revelação bombástica. Perline, gente, iniciou a roda de fofoca revelando que a família de Naim teria sido abalada com a notícia de que um advogado chamado Tiago teria entrado em contato alegando representar um indivíduo que se identifica como filho biológico de Naim. Abre aspas, recebi um contato do advogado Tiago de Florianópolis, que estava inclusive assistindo ao programa neste momento. Ele veio até mim com uma informação crucial que precisa ser compartilhada. Ele está representando um jovem chamado Francisco, que em 2021 tentou em contato com Naim e Andréia para afirmar o seguinte, abre aspas, Oi, sou filho biológico de Naim. Teria dito, gente, Gabriel Perline ao vivo durante o programa de Sônia Abrão. Segundo informações levantadas, esse jovem seria um artista plástico que reside atualmente em São Paulo e alega ter descoberto sua paternidade biológica após anos de investigação pessoal, motivada por semelhanças físicas e históricas que o ligavam ao cantor Naim. De acordo com informações passadas, a irmã adotiva de Francisco, a mãe biológica e a filha estavam vendo a fazenda quando viram Naim durante o programa. E aí essa mulher teria revelado que esse jovem era muito parecido com Naim. E aí foi descoberto que Sida trabalhou como empregada doméstica na casa de Naim e que teria tido um caso com ele. Ela teria contado sobre a gravidez, mas ele não queria, na ocasião, assumir a paternidade. O homem, gente, ainda chegou a dizer que teria memórias de frequentar a casa de Naim com sua mãe adotiva para pegar dinheiro para ajudar em sua criação. E notícia, gente, muito triste que chega que envolve a cantora Preta Gil, que como todo mundo sabe, enfrentou recentemente uma luta intensa contra um câncer. Ainda no início de 2023, ela revelou sua batalha pela vida. E de lá pra cá, né, iniciou o tratamento contra a enfermidade, passando por um tratamento extenso que durou todo o ano, finalizando em dezembro do mesmo ano. A cantora destacou, inclusive, que o ano foi extremamente difícil. Tanto fisicamente quanto emocionalmente, em suas redes sociais, ela chegou a compartilhar sobre as dificuldades enfrentadas durante o tratamento, ressaltando a importância do apoio da família e de amigos. A artista também passou por uma cirurgia para remoção do tumor, que foi realizada no dia 16 de agosto do ano passado, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No procedimento, a cantora também teve que retirar o seu útero. E aí, em dezembro, ela chegou a comemorar a vitória contra a enfermidade. No entanto, pessoal, nesta semana, ela precisou retornar ao hospital e chegou a dizer por meio das suas redes sociais que passaria por uma bateria de exames, já que completou um ano que passou pelo procedimento cirúrgico. No entanto, pessoal, segundo informações que vêm sendo divulgadas em vários veículos da imprensa, dão conta que a artista, infelizmente, precisou retomar seu tratamento contra a enfermidade. Abre aspas. Essa semana, me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada de meu tratamento oncológico. Estou bem, sendo acompanhada pelas equipes do Dr. Roberto Calil Filho, Dr. Roberta Sareta, Dr. Fernanda Cunha e Dr. Frederico José. Conto com boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Falou a cantora Preta Gil, que necessita, nesse momento, de orações.